Tenente Coronel Becker Tenente Coronel Becker Tenente Coronel Becker A polícia trabalha com a hipótese de suicídio a princípio Mas o caso, só uma curiosidade e informação também Ele é índio no caso, ele reside, a família residia nessa aldeia indígena? Não tem essa informação a título de precisão Essa informação se ele de fato reside lá Até porque hoje a gente nem fez diligência em loco Nesse local lá até para apurar essas circunstâncias Até porque quando envolve suicídio especificamente A gente tem por premissa num primeiro momento Até porque o suicídio em si por si só Considerado ele não é um crime Logo ele não enseja grandes apurações O que a gente parte da premissa após o laudo pericial Se a partir da perícia descartar que se trata de suicídio Sim, a gente pode empreender algum tipo de medida Então essa informação se ele de fato residia nesse espaço indígena Não tem essa informação Coronel, tem alguma informação nesse aspecto? Que consta na ocorrência com uma aldeia indígena Na linha Jacinto, Capela Santo Antônio É que as informações vêm inicialmente de uma forma Por exemplo, tem vezes que Chama uma brigada militar dizendo que um gol branco Está em determinado lugar Daí tu chega lá, é um corça branco As informações iniciais são essas Claro que elas podem mudar Estavam conversando sobre aquele cárcere privado Que teve um tempo atrás Como as coisas são voláteis Mas realmente a informação inicial que veio é que seria O detalhe que a ocorrência policial Ela ficou cada vez mais grave Porque no caso a mulher foi espancada E até a informação que se tem dos testemunhos, dos familiares Um martelo sujo de sangue Uma tranca daquelas antigas de fechar porta suja de sangue Ou seja, ele bateu muito na ex-companheira A ideia é essa, a princípio A princípio é o que se tem A gente vai tentar, assim que ela Tiver condições clínicas Conversar com ela, vai entender o contexto Porque a fonte de prova mais fidedigna Para a situação é a própria vítima No caso, com a outra parte Veio a óbito Ela é a vítima dessas lesões Que pode nos fornecer alguns elementos mais concretos Mas a princípio foi que aquele martelo realmente Algo bem que chama a atenção pela Violência Violência, agressividade Ontem à tarde O caso que envolveu o senhor que também foi morto Brigada Militar que deu resposta assim imediata Até me parece também a polícia rodoviária estadual também Colaborou trabalho hiperparceiro, enfim O que dá para a gente contar? O senhor esse Que foi, inclusive, já sepultado aqui também Depois eu passo o nome aqui Ele foi uma vítima 100% E não teve passagens pela polícia Aquele chavão estava no lugar errado Na hora errada? Olha, a Brigada Militar foi acionada E Tamara Alves Donis, 48 anos E de imediato ali se iniciou as buscas Envolveu o batalhão de choque A polícia rodoviária estadual Mas o 12 batalhão ali de Caxias Ele ainda é brigado aqui E claro que de imediato incomodei já o delegado Olha, mais um para ir atrás Mas realmente foi uma execução A princípio não errar o alvo Era o alvo de interesse, do foco ali Dos autores Agora a motivação dessa execução Já não se tem ainda a informação concreta Claro, daí vai se investigar toda a situação Agora o delegado já está com várias provas E às vezes demora um pouco a questão De realmente um despacho Porque envolve a justiça de Caxias Para descobrir realmente o fator motivacional Da morte em si Eu vi até alguns comentários As pessoas lamentando Ah, era uma pessoa de bem Uma pessoa boa Mas a gente não sabe o contexto E não é necessariamente uma pessoa Não ter Ter ou não ter Alguns antecedentes Que torna ela uma pessoa ruim Eu digo assim A pessoa pode não ter antecedentes E pode ter um desafeto Pode ter um problema Que acaba sendo vítima de uma execução Deixa a polícia investigar Para a gente depois passar 100% O que o senhor pode falar? Exatamente Gente, é óbvio que Eu também gostaria de ter uma resposta Meia hora depois Estar com tudo esclarecido E já pedindo a prisão E indicando todo mundo Porém, principalmente crimes de homicídio Não é tão simples assim Para investigar Que investigar E solicitar uma prisão preventiva Não é uma tarefa Que se consegue de uma hora para outra Ali nós temos algumas questões Peculiares O local em que houve esse ataque Já era conhecido Do mundo policial Um certo envolvimento com a traficância No ambiente É uma oficina? É uma oficina Uma chapeação ali Onde teve a execução É um ambiente ali Que tem Já de conhecimento Isso aí Em decorrência da ação Muito rápida e eficiente Os colegas da brigada Acredito que boa parte Dos suspeitos Já estão identificados Eles foram presos em Caxias Deixando bem claro As autuações E as prisões em Caxias do Sul Não foram As autuações Não foram por homicídio Foram Houve a abordagem Em decorrência disso Mas as autuações Lá foi Tráfico de drogas Quatro deles Três deles aliás Minto Quatro deles E outro receptação Porque durante as investigações Durante os atos Imediatos ali Principalmente de perseguição E tudo mais Não foi possível Fazer aquela vinculação Direta Fulano e Beltrano e Ciclano Estiveram lá Por isso Vão prender pelo homicídio Foram presos Por Em razão de crimes Que eles praticaram Depois disso Um receptação Tava um carro roubado Outros Três com droga E um com munição e arma Agora A investigação Muito provavelmente Vai apontar Que eles Provavelmente tinham relação Com esse homicídio aqui Através de que? Análise de imagem Telefone Enfim Outras medidas Que a gente Não é o caso De divulgar aqui Tem algumas características Que levaram A crer isso Lógico que a gente Não pode Esplanar Até para não Não prejudicar O trabalho Do delegado Ederson Mas O interessante É É que Nós estamos Numa situação De enfrentamento A criminalidade E Percebe-se Que não é Só Envolvendo Farroupilha Envolve Tanto é que Alguns dos presos Daquela operação Foram da região metropolitana A gente vê Farroupilha Estando Num envolto De outros municípios De outras De uma realidade Um pouco maior Do que realmente Só Farroupilha Não é uma briga Entre Entre os criminosos Farroupilhense Ela é Maior do que isso E Por exemplo Agora foi Envolvendo Caxias do Sul Mas Existe Outros De outras localidades Que surgem As motivações Para o enfrentamento Daqui da cidade Até por causa disso O fato Não é tão simples Denota Nenhum apoio De outras entidades De outras cidades E isso Nem sempre É tão simples Do que a gente Chegar aqui Na porta Dos promotores Do juiz Que a gente Conhece aqui E resolver o problema Foram cinco Cinco pessoas Detidas ontem É isso? Sim Cinco Em Caxias do Sul Exatamente Exatamente E suspeita-se E até teve um detalhe Que eles esqueceram Caiu Enfim Dentro do carro Que foi Tinha um currículo Que aí Facilitou a chegada É importante Deixar claro Que muito provavelmente Os indicativos Apontam que esses indivíduos Praticaram homicídio Porém O alto prisão Em flagrante Eu mantive contato Ontem Desde as duas da tarde Com a delegada Plantonista De Caxias do Sul Ontem a gente trabalhou Muito embora Feriado Em tempo integral Muito embora A suspeição Era de que eles Tenham participado Não se prende Tu só consegue Prender em flagrante Quando tem Indício de autoria E materialidade O que que tu tinha Que era suspeito De ter participado Aqui Mas o que que se tinha Lá de concreto Apresentar na delegacia Autoria de que? Tráfico de drogas Receptação Porto e posse legal De munições Ponto É isso que se tem Agora Nós vamos tentar Aí o trabalho Da investigação Que não é Num piscar de olhos É começar O jogo de xadrez Pra verificar Se de fato Esses estavam Os indivíduos Capturados lá Foram participar Do homicídio Aqui O senhor falou duas vezes Deixou bem claro Esse detalhe Porque muitas vezes A gente vai No impulso Não eles são Eles foram presos No caso Em razão Do armamento Enfim Das munições E do tráfico De drogas Que é roubado Se eles tiveram Envolvimento Isso no decorrer Do processo Mas no caso Aquele vídeo Que está circulando Enfim O cara com Acho que é uma 12 Não dá pra identificar ele Isso é o trabalho Da investigação agora Tá ok Exatamente Porque em sede de plantão Só pra entendermos Vamos tentar Falar uma linguagem aqui Pro rádio ouvinte entender O indivíduo chega Apresenta pro delegado de polícia Lá Ó O indivíduo que eu digo assim As guarnições A polícia Ou quem quer que seja Apresenta pro delegado de polícia Ó Esse aqui Prendi ele Porque praticou Que droga A arma E o homicídio em farroupilha Se ele não confessar Qual que é o vínculo Que tu tem Pra dizer que ele estava No homicídio em farroupilha Uma imagem Cuja fonte ainda não se sabe As imagens oficiais Estamos pegando agora Aquelas imagens de ontem A fonte Não foi Eu ia perguntar Da onde a fonte Não foi da polícia Não foi da delegacia Estamos solicitando agora As imagens Aí o delegado plantonista Vai verificar Bom A roupa é parecida Mas não se prende Alguém por andar Com a roupa parecida Com o outro lá Entende? Então A prisão A prisão A autoridade policial Lá no local Fez a prisão em flagrante Foi Fantástico O trabalho É realizado de imediato Tanto pela PRE Quanto pelo pessoal Do choque de Caxias Porque Se não foram atuados Pelo flagrante do homicídio Ajudaram muito Agora na identificação Tem É um quebra-cabeça Porque Por exemplo Aí pega A roupa é semelhante A fisionomia é semelhante A localização Pega vários Várias informações Elementos Para não é uma veste Ele vai determinar A pessoa E isso tem Agora a gente tem Um período para fazer Não tem como fazer Todo esse cotejo Em plantão Ali no E até porque De uma forma Às vezes Prender alguém Por achar que foi É um risco Tremendo Inclusive de abuso No caso O vídeo que circulou Pela cidade Vida região E até pelo país Hoje saiu Vários pontos também Esse vídeo Teoricamente É uma câmera Instalada na oficina Na chapeação que seja Teoricamente Me parece Isso Nós tivemos um local Ontem lá E de fato Ela é monitorada Tem câmeras Nós tivemos um local Ontem Inclusive estamos Até por uma questão Técnica Está um pouquinho Difícil de extrair As imagens Oficiais de lá Para extrair As imagens Do DVR Mas nos próximos dias Nós vamos ter as imagens Oficiais Do fato É óbvio que Ninguém iria inventar E fazer uma montagem Tão perfeita Aquela Acredito que seja Verdadeira Acredito que seja Verdadeira Aquelas imagens Porém a fonte Eu desconheço Não sei se tem Aqui para virar Uma prova Sim sim Tem que ter uma fonte Foram baleados Dois também Isso Dois alvejados Gravemente feridos Ou não Olha não mantive Contato com o hospital Hoje para saber O estado de saúde deles Ontem Eles não foram ouvidos ainda Não 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 Foram ouvidos Não foram ouvidos Mas deixa eu apurar também Depois deixar os senhores à vontade Vou perguntando Se dá para responder São dez homicídios Aqui Assassinatos Nesse ano Foram três A gente está batendo essa tecla Porque a gente falou Pô um número baixo No passado E já estamos No começo de março Dessa Os assassinatos Esses que estão ocorridos Todos eles têm ligação Tanto o Industrial Quanto o São José Núcleo da Esfã Ou não dá para afirmar Olha E aí o outro Já engato a segunda Na mesma No mesmo No mesmo Tonto da pergunta Esses que estão sendo mortos Eles participaram De alguns crimes De assassinato Ou seja Matei aqui Matei ali Estou te matando agora Essa ligação Olha Eu sei responder A tua pergunta Porém não posso dizer Não vamos entrar Uma repercussão negativa Para a investigação Bom Depende de qual esquina Porque se acontece Uma quadra de distância Se não tiver Uma visibilidade Mas a presença Coronel Da brigada lá dentro Por exemplo No núcleo da Esfã Olha Para ter uma noção Nós tínhamos uma barreira Na entrada da Esfã Uma hora Cerca do Do penúltimo homicídio Ali Eles estavam Uma hora atrás Fazendo uma barreira Na entrada da Esfã Eles saíram de lá Depois Decorrido esse tempo Teve homicídio Então O problema é que A gente coloca Todo o recurso Da cidade Num único bairro E a cidade Fica desassetida A gente não tem condições Técnicas De fazer esse tipo De policiamento Até porque O que a gente pode fazer É aprimorar a situação De uma forma Do conjunto Por exemplo A instalação de câmeras De monitoramento Foi em Alvorada Se não me engano Em Canoas Tinha Câmeras Que elas Inclusive Detectavam O som Ali De disparos Existem várias coisas Que a gente pode aprimorar A questão técnica Mas colocar Um policial Dentro da Esfã 24 horas A gente está deixando De ter o policiamento Na cidade Nos outros bairros E pode não resolver A situação Porque Ele não vai estar presente Em todo o bairro Ele pode estar Em um pedaço Do bairro E o crime Acontecer Do lado oposto Do bairro Então Não se tem Uma informação A gente tem Até as características Porque claro Olhando Estatisticamente Para analisar A gente não tem Um horário certo Um homicídio Se deu de manhã Outro no meio dia Outro no início da noite Outro no final da noite Os horários São bem Intercalados Não temos Nós temos realmente O bairro industrial E o bairro São José Como pontos Que ocorreram Os homicídios Mas Nem sempre Também são dos mesmos lugares Então Não é a gente colocando Cravando o efetivo Ali nesses lugares Que a gente vai evitar O homicídio Dá para dizer e afirmar O que está ocorrendo Em Farroupilha Nessas últimas duas semanas É o confronto De duas facções Ou se extrapola Não É importante A gente pontuar Isso né O coronel Beck Estava falando Que talvez Um policiamento Concentrado Em um bairro Não vai resolver Talvez o problema Porque não se trata De um De perda De controle Relativa A segurança Pública Como um todo Em um determinado Ponto da cidade É de fato Poxa Dez números Não tem como negar Analisando isoladamente Os números Evidente que são Robustos São Números inflacionados Mas isso não significa Em nada Que a segurança Pública Perder o controle Muito pelo contrário Se tem dez homicídios Tem nove presos Já Da semana passada Aquela nossa operação Dos oito Sete ficaram presos Estão presos até hoje E ontem Aquela ação Da brigada Em Caxias Deixou meio Caminhandado Para a identificação Desses outros Agora Então assim São pontos isolados Decorrente De briga de facção Então a população Ordeira O indivíduo Que levanta cedo Para trabalhar Esse indivíduo É claro Que tem o efeito Reflexo Disso Que pode gerar Uma sensação De insegurança Mas se nós Pegarmos Os outros índices Em farroupilha Não se trata De um caos Na segurança Pública Muito pelo contrário É Hoje mesmo A gente se reuniu Para debater Os índices E o que aflige Realmente Os homicídios Porque os outros Analisados Como furto De veículo Roubo a pedestre O roubo de veículo Eles estão estáveis Em redução Assim como Vários outros Índices criminais E realmente O homicídio Ele destoa De si todo E com certeza Eu acho que a resposta Para a criminalidade É a prisão Desses delinquentes Do que realmente Ele está Em um determinado Bairro fixo Porque o efetivo Está pela cidade Mas o receio Que nós temos Eu vou na fala fácil Que é a questão Digamos Do receio Que a gente tem E o exemplo Que o senhor falava Quem acorda cedo Os estudantes Enfim De uma bala perdida De repente Não tem nada a ver Com a história E uma briga de facção Vai sobrar Para alguém Que não tem nada a ver Esse é o efeito Reflexo Daquela sensação De insegurança De decorrência disso Por isso a gente trabalha Incansavelmente Para tentar Inibir isso Muito embora São fatos Muito embora Décimas São fatos Premeditados Entre eles Em pontos Específicos Da cidade É claro Que isso pode Gerar uma sensação Tremenda de insegurança Justamente É uma bala perdida É um atropelamento De um veículo Evadindo É uma série de coisas Que pode ocasionar Por isso a gente Trabalha incansavelmente Para tentar Rever essa situação Mas Uma coisa A gente tem que deixar Bem claro Para a população Coronel Becker Nós estamos Trabalhando como nunca Para tentar Às vezes fica O que a polícia está fazendo Fazendo muito Ocorre que Nós não somos Onipresente A gente não consegue Estar a todo lugar A todo tempo O antepenúltimo Homicídio ali Na Sfã Nós Nós estávamos Na operação policial 20 minutos antes Nós estávamos 50 metros do local Nós saímos For lá e executaram Do ponto de vista Preventivo Coronel Becker Que é especialista Na área É muito difícil De se prever É diferentemente De um outro Crime que talvez Tu consiga Um trabalho Preventivo A presença policial Ela é importante E ela está Pela cidade Só que não Podemos vincular Uma única rua Uma única esquina Porque Não vai dizer Que não vai ocorrer O fato Naquela localidade Naquele bairro Então Isso A população Pode ficar tranquila O efetivo Está trabalhando Mas Eu acho que O que a população Quer realmente É que haja Prisão Desses criminosos Que algumas Já se deram E A gente Pretende Na sequência Ter mais prisões Ter mais Mais Em Caxias Esse Já foram Presos Durante aquela Operação Realizada Aqui em Farrupira Então Isso Acho que É uma resposta Melhor Mas Deixa eu encerrar Duas perguntas Mais Mas a questão Digamos Pelo tamanho De Farrupira Pela população O serviço De inteligência Já não tem Quem está Comandando Isso tudo Porque não tem O número Digamos assim De Pessoas Envolvidas No crime Não é tão Grande Assim Não O grupo Até Não estão Identificados Não seria Como De prendê-los No caso Isso eu posso Falar Rogério Porque eu já falei Em outros momentos Hoje na reunião Já estão Identificados Quem está Mandando Não adianta Prender Porque já estão Presos Já estão Dentro da cadeia Então Essa é a Realidade Então assim Vamos tomar Medidas Vamos Inclusive hoje Numa reunião Estávamos É isso que eu estou Dizendo A população Pode ficar tranquila Que a gente Nós estamos Monitorando a situação E a gente Tem isso Algumas questões Mapeadas já Ocorre que não é Apertar num botão Que a gente consegue Fazer Ah Sei lá Transferência de preso Fazer movimentação Disso daquilo Daquele outro A gente está Estamos trabalhando De forma Ininterrupta Justamente para Prender quem está solto E tentar resolver A situação de quem está preso E continua comandando o crime Deixa eu aproveitar Número de suicídios O senhor tem de cabeça Ah não tem De cabeça não De suicídio não Coronel muito obrigado Coronel Becker Delegado Ederson Muito obrigado Qualquer novidade aí Muito obrigado Pela essa gentileza De nos informar E passar Também essa tranquilidade aqui O pessoal que chegou Que está passando Informações aqui para a gente A gente repassa Aqui para o nosso comando Gente muito obrigado Bom trabalho sempre Cumprimento 6h39 Tchau 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 Tchau